LEÃO Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você está ciente dos erros do passado e precisa confiar em alguém. Vá em frente. Você terá a luz verde e mais confiança naqueles que o cercam para pôr suas ideias em prática. Humor Não se deixe dominar pelo que outras pessoas possam querer. Concentre-se nas coisas que você precisa fazer. Amor Você vai perceber os seus erros e mal entendidos, ouvindo o seu parceiro. A situação do passado que ainda paira sobre você vai ser resolvida se você for solteiro. Agora é a hora de colocar suas cartas na mesa. Dinheiro Suas ideias estão mais claras e mais práticas. Você vai conseguir ativar seus novos planos financeiros. Trabalho Você não vai ser afetado por oscilações de humor de seus colegas de trabalho. Isso é bom para você. Tenha um bom dia Leão. Até amanhã.